Fala galera do canal Resolvendo Questões, este aí é mais um resumo sobre o processo seletivo da Prefeitura de Guarujá no estado de São Paulo que abriu 2 mil vagas, tá bom? São 2 mil vagas, porém somente 20 vagas são imediatas e outras 1.980 são formação de cadastro reserva Tem esse detalhezinho aí Este processo seletivo está sendo realizado, né? Para profissionais aí de nível superior, lotação na Secretaria Municipal de Educação, a SEDUC É o processo seletivo simplificado, está sendo organizado pela Banca Organizadora IBAM que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal A validade será aí de 1 ano, você pode prorrogar para mais 1 ano aí É sobre as vagas Todas as oportunidades ofertadas neste processo seletivo simplificado São destinadas a profissionais com licenciatura plena específica em curso superior com registro, tá bom? Para lotação nas seguintes funções Professor de Educação Básica 3 Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática Aqueles que forem nomeados terão direito ao valor de R$ 33,67 por hora Aula trabalhada, tá bom? A contratação se dará sob o regime temporário administrativo sem vínculo estatutário ou trabalhista Tem esse detalhe também Para participar deste seletivo Você deve fazer a sua inscrição exclusivamente via internet Até a data do dia 12 de março de 2024 No site daqui do IBAM Você vem aqui neste site E clica aqui em inscreva-se Daqui você vai escolher, né? Se é Professor de Educação Básica 3 Para Arte, Ciências, tal Você clica aqui Inscreva-se E segue com o seu cadastro Tá bom? Você vem aqui Coloca o que você quer Coloca o seu nome É... Seu gênero Data de nascimento E tal Aqui você envia a sua inscrição E voltando ao assunto O valor cobrado para a taxa de participação é de R$ 96 É somente este valor É a prova deste seletivo aí Tá prevista para ser aplicado no dia 7 de abril de 2024 Serão 30 questões objetivas de múltipla escolha Que estarão distribuídas da seguinte maneira 10 questões para a língua portuguesa 5 para matemática E 15 para legislação educacional e conhecimentos pedagógicos Terá também o critério para desempate Que aí são esses requisitos aqui Que você pode ver na tela É... E para resumir o vídeo Eu vou mostrar para vocês somente aqui as apostilas preparatórias aí Para você que tem interesse em participar do processo seletivo, né? Da Prefeitura de Guarujá, do estado de São Paulo Temos aqui todas as apostilas preparatórias Você pode clicar Vou deixar no link da descrição E você vai conferir aí para o seu cargo de interesse, tá bom? Ficamos por aqui Até uma próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau